salve 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 família vou passar aqui hoje deixar um vídeo para vocês talvez algum de vocês já tenham visto outros não tá rolando tá bombando nas redes já faz algumas semanas que é do apresentador do programa de futebol Neto vocês sabem quem é que eu tô falando né é o Neto aqui que dá paulada no Neymar e vários outros jogadores o Neto o Neto o Neto estava no clube um clube educacional com amigas e foi pego gravou um vídeo e o vídeo parou aliás grava tirou uma foto e a foto parou nas redes sociais e após isso ele gravou um vídeo muito inusitado vou deixar aí para vocês verem família então como de costume quem puder já compartilha deixa o like e larga um comentário aí para nós se inscreve no canal e vamos de vídeo Bora um abraço para todo mundo aí para sua família padete lado como que chama Veloso um abraço lá para o puteiro lá pimenta doce né que foi legal para caralho todo mundo colocou no Facebook minha mulher me fudeu né padete aquela biscate do caralho um abraço para vocês tudo aí bom churrasco vão para puta que pariu todo mundo